Desame 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 Perderte, perderte outra vez Bésame Bésame muito Como se fosse esta noite La última vez Bésame Bésame Muito Que Tengo miedo Perderte, perderte outra vez Quero tenerte Bem-me muito perto, mirando os olhos, ver-te junto a mim Pensa que talvez amanhã eu já estaré lejos, muito longe de ti Bésame muito, como se fosse esta noite a última vez Bésame muito, que tenho medo, perderte, perderte depois Música Quero tenerte muito perto, mirando os olhos, ver-te junto a mim Pensa que talvez amanhã eu já estaré lejos, muito longe de ti Bésame muito, como se fosse esta noite a última vez Bésame muito, que tenho medo, perderte, perderte depois Que tenho medo, perderte, perderte depois Que tenho medo, perderte, perderte depois Música 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 Música